Fala galera, tudo bem com vocês? É isso aí. Hoje tem jogo hoje em São Bernardo e Noroeste pela semifinal do campeonato Série A3 do Campeonato Paulista. Então quem ganhar hoje sobe pra Série A2. Só que bem simples. São Bernardo ganhou o primeiro jogo 2x0. Noroeste precisa fazer dois gols. Ele joga pelo empate porque ganhou ficou em primeiro na segunda fase. Então se ele fizer dois gols de diferença, ele tá na Série A2. Se não, São Bernardo tá na Série A2. E hoje a gente vai torcer. Como a gente é de lâncio as Paulistas, a gente não vai pro estádio, mas a gente vai fazer um react aqui de casa, assistindo esse jogo e torcendo muito pro Noroeste, porque nós somos uma cidade vizinha, nada acontece em São Bernardo. Então a gente vai assistir pela ELEV TV e você vai acompanhar com a gente aqui. Mano, o 10 do Noroeste é muito ruim pra Série A2. Nossa, eu vou começar com o que, galera? Fala um bom. O Bala lá, como que é? Vamos ver que é a escalação do Bala. Mano, tem um ponto que é bom, mano. Esse 11 é horrível também. O Carlinhos tá jogando. Se o Carlinhos tiver jogando, já é uma vez. O Carlinhos nunca sai do time. Ih, saiu. Saiu? Tá no banco? Bem da cobrança. Olha só a câmera. Olha a qualidade. Olha a transmissão. Olha o contra-ataque dos caras. Começa o Noroeste com o Felipe. Tira o Jornalense. Olha, Pablo. Abra a jogada na direita que o Matheus... Isso é ele que tá com o foco. Corre com ele, Vinícius. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Olha, Pablo, 2 Glade, 3 Guilherme Teixeira, 4 Guilherme Teixeira, 6 Diogo Calisto. Volta até o fim. Diogo Calisto é famoso, mano. Mano, Diogo Calisto, 6, 5, João Natas Paulista. Ele é sobrinho do Calisto. 8, Rogério Maranhão. 10, Martinho Coelhan. 7, João Egito. 11, Luiz Thiago. Nossa, o Glade. Jornalense, Paulista, falhou. Ai, Júlio. Esse zagueirão do Noroeste é bom, mano. Esse grandão aí, ó. Ele é bom mano, parece o Henrique do pau mesmo, quando o Henrique era bom, esse placar com esse N, por que não colocou no Noroeste? Eita porra, o cara quebrou a bola do patrocínio, mano, tá perdendo um futebol de qualidade, perdeu duas contusões, duas contusões, uma placa quebrada, uma voadura. Mano, o zagueiro da Série A3, eu só tenho zagueiro, né? Aquele tipo, aquela zaga que mano, não faz uma zaga, aquela zaga margueiro. A puxeta. Aquele zagueiro da faca do mano. Uma placa mano. Pô, é lotado o estágio, hein? Autorizado, perna esquerda, levantou na área. Tira de capa da porta do São Bernardo. Visão de jeito. Pô, alguém pro Blade. Chegou, liga de furo, cruzamento, toque de cabelo. Que pariu mano, cruzamento, táxi do Blade mano. Mano, eu falei que esse zagueiro é craque, ele tá craque de blusa. No São Paulo, ele é de parma. Bela e Blade? Bela e lateral. Bela e lateral direita. Bela e na esquerda. Bela e na esquerda. É isso, pô. É isso. Movimentação. Aqui, aqui ó. Aqui ó. Ó, ó, ó. É jogo jogado. É jogo jogado. Tator surpresa. É, tem boa jogada mano. Rapaziada, vinte minutos de jogo aqui. Queria saber pra vocês qual que é o esquema do jogo do Noroeste que vocês estão aqui. Desenho tátil. Não é desenho tátil. Estamos observando aqui por mim nos jogos, o que que é o forte do Noroeste. Que a gente tá, mano. Por que esse time chegou, Antigo? Qual que são os pontos que fez esse time chegar nessa trajetória maravilhosa? Olha ali o goleão. Porra! Que cara. Esse cara tem qualidade, mano. Absolutamente nada. Trinta e seis vezes tem gol. Nossa senhora. Qual o lado, Antigo? Que cara no filme, mano. O cara do Thiago. O Thiago. Que cara do Thiago. Que isso! Que cara do Thiago. Não é um bobo não. É um bobo não. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Meu cara não tem como, mano. Deixa até o cara ser. Fica nessa porra, mano. Aqui embaixo. Você vai ver a paulada que o cara tomou no chão, chegou a pingar. Aí você já olha pro lateral, que vai tacar a bola aqui, mano. Cara, ele fala bastante com a sua equipe. Tem treinador aqui, cara. Fica menor. Mesmo? Olha que cara no chão. E olha aqui. Chegada dividida. Parou. Com o Luiz Thiago, o Thiago levou a pior estacada. Adelmo. Adelmo. Sport Club Sobernardo é um verdadeiro esporte. Tá travando aqui também. Aplicativo de bosta. Mano, Big Dog tá, velho. Aplicativo de bosta. O Marco Antônio sabia, hein? Big Dog não. Doronete. Doronete roubou o sinal. Igual em Marília. Jogo roubado. Roubado não sobe. Olha o Marco. Torcedor do Marco. Puta. Sacanagem. Vai ser ótimo, Gabriel. Vamos subir, vamos subir. Bora, cachorrão. FPF e qualidade não andam juntos. Bora, cachorrão. Não tem internet nessa sala. Rafa tá muita. Caiu essa merda de novo de um puto, mano. FPF e qualidade não andam juntos. Bolo no S1. Gol do Noroeste em cima da Leste. Toda vez cai. Bolo no S1. Certeza que não. O do Noroeste. São Bernardo, São Caetano. Cadê os clubes do Interior da Federação? Lá não tem nada. Bauru sem tomate é misto. Bauru sem tomate é misto. Bauru sem tomate é misto. E Bauru sem tomate é misto. Bauru sem tomate é misto. Fabrício. O Fabrício arruma essa merda. Cleber, 2020. O Velo jogou de branco também. Noroestinos lembram bem. Sorte que ainda temos rádio. Um monte de comitinho no Noroeste Que o treino no Oscar Expresso Noroeste Já acabou vendo o tempo, caiu essa bosta Noroeste, Cavalo, Paraguai Puta site de merda Gol Gol De novo, só acontece Gol, 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 São Bernardo Bauru sem limites, golaço Sem limites, sem net O Rafa já tá ficando PNG, desgraçado, golaço Golaço, tá um por Noroeste Show São Bernardo De bicicleta, puta que Santa André, cadê O Djalma, que puto Teve gol porra nenhuma Cadê Golaço, golaço Aqui ó, Gabriel, teve gol porra nenhuma Evaristo, tá com a Calícia Alguém tá conseguindo ver, Evaristo, não Aqui ó, aqui o preto e branco O preto e branco não, vermelho Gol, KKK Fake News, essa merda É o do Norusca É o trem Tudo expresso do trem Gravei porra Gravou Só o final agora Ai, desculpa Nossa, Gol, com um minuto e pensei Vamos porra Quem fez? Alguém Não sei O jogador do Noroeste O jogador do Noroeste E foi pra torcida E foi pra torcida Entendeu que não tem replay Não, foi bom que tem, né Não tem O Thiago, ó, atacante Bola cruzada na área Vamos ver o gol O Bristol Lovers Ó, treta, treta, treta Treta Fechou o tempo Fechou o tempo, Brasil Fechou o tempo, Brasil Fechou o tempo, não Fechou o tempo Fechou o tempo Fechou o tempo Ó, a constituição ali, ó Volta pra um minuto Vocês viram aqui a torcida na duas esquinas Viu, é Batou aqui É, é É, é É, mano Organizado do Norusca Fechou o tempo Fechou o tempo Ofensivo na cara do gol Pro Taneiro Maranhão Pé direito Maranhão Maranhão Que endereço, hein, Maranhão 1x0 na frente O Norusca Gol do Luiz Thiago Aos 3 minutos No segundo tempo Vem bola pra área Atenção É, mano Não Luiz Thiago Não Não é assim Do bate e rebate na área Presta atenção no serviço Nossa, Luiz Thiago Isso fez o mais difícil, cara Acabou pegando embaixo dela Aí ela subiu É, mas É uma chance Que vai pra volta aí Do Luiz Thiago O artilheiro do Norestino Na Série A3 Artilheiro Fala do Luiz Thiago aí Faz o cruzamento Vem bola na área O cabeceiro Vai lá Sobrou o cruzamento Ah Mão Pênalti Pênalti Puta que pariu, mano O cara tem que voltar lá O cara tem que voltar lá Vai ser autorizado O preto tomou maria linda O cara cobrou rasteiro Vai cobrar a lateral Vai se fuder, Jefferson Mano, tá muito ruim Filha da puta Olha o forado dos agressos Não vai ser Faz um gol, porra Sete Tira o luiz Não dá Não tem da bola que vai no Mas é bom agora Olha a caravaia, ó Olha a caravaia, ó Olha a caravaia, mas é um gol agora Cara, vou Olha a caravaia, ó Olha a caravaia, ó Olha a caravaia, mas é um gol agora Cara, vou É um gol agora Placar dos minutos finais Esquentem, eu cobrado pelo Jefferson Lenacro e cabeça Colando o caderno É um gol, é um gol É um gol É um gol Eu fodei, eu fodei Eu fodei, eu fodei Eu fodei, eu fodei É um zagueirão, mano É um zagueirão Caramba, eu fodei, eu fodei Eu falei, porra Mano do céu, velho Caramba, eu fodei, eu fodei, eu fodei Vai ser agora aí É um teixeira Melhor, chute É um teixeira, o nome dele Caramba, você é louco, mano Agora, Fábio, não tem mais técnica, né? Agora, como de novo Agora não tem mais técnica Agora que foi, mano Não tinha acabado, era muito antes Mas agora Agora não tem mais técnica, hein? Agora não tem Agora, esse comentário Não tem mais técnica É por cair, tá? Tem bastante jogador indo pro ataque Pra tentar prender a bola do campo ofensivo Que é uma boa estrada Sai jogando, lançamento Só o gramado, ó Brinca a bola Brinca a bola Arranca, avança Vem a marcação Arzendo, cara A bola, o cara passa a bola rasteira A bola chega assim Muito lindo, cara Segura O cara tocou rasteira A bola fica assim Chegou Torcedor, Dono Mestino Quero o final do jogo O Léo 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 49 Quanto tempo de jogo, porra Não quero revelar os acrentes Acabou 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 Subiu Vamos, Luzca Foram nove anos de espera Nove anos de espera Para voltar para a Série A3 Para o 15 O Léo O Léo O Léo Com Série A3 Pezinha Vai comemorar Vamos, Luzca Vamos, Luzca Vai comemorar, rapaz Mas na noite deste sábado O Léo O Léo De volta aos trilhos Está de volta Faltou, né? Sem nem saber tirar Do que é o Léo Do que é o Léo Do que é o Léo De maneira merecita Dos São Bernardo Zero O Léo O Léo O Léo O Léo O Léo Tchau!